Música Um grupo com mais de 40 crianças participou do projeto Pequeno Pantera na última semana. Integrantes do programa FIS, Futsal e Inclusão Social da cidade de Cajuru, inicialmente eles conheceram o centro de treinamentos Manuel Leão, onde puderam falar com os atletas do elenco profissional do tricolor, que treinavam no local. Deu tempo até para bater bola com os jogadores do Botafogo, que também distribuíram autógrafos. Música Logo depois, eles estiveram no Estádio Santa Cruz. Na Casa Tricolor, eles conheceram a sala de troféus, os vestiários e subiram ao gramado para a alegria da meninada. Igor, tá gostando do passeio? Tô. Já conheceu o Estádio do Botafogo? O que você conhecia aqui? Só vi uma vez aqui para ver o jogador jogar. Mas entrar no gramado, você nunca tinha entrado. É a primeira vez? Está gostando de conhecer o gramado, o vestiário? O que você está achando? Estou gostando, é muito legal. Para virem conhecer o Botafogo, no entanto, os meninos do FIS precisaram mostrar que são bons na escola. Passamos agora a semana da criança, né? Então a gente queria fazer um presentear essas crianças. E a gente usou desse critério. O critério nosso é justamente nota escolar. Quem tiver as melhores notas escolares, primeiro, segundo e bimestre, foi escolhido 41 crianças. E hoje eles estão aqui adorando. Adoraram bater bola com os profissionais, adoraram tudo que estão fazendo. Então eu acho que isso aqui vai ser uma lembrança muito grande. Todo mundo gosta, todo mundo sabe que a criança gosta de jogar bola, a criança gosta do futebol. Então eles vão adorar. Isso aqui vai ser uma coisa que vai ficar marcada no coraçãozinho deles. Iniciado no ano passado, o projeto Pequeno Pantera visa abrir as portas do Botafogo para jovens de Ribeirão Preto e região, como explica a assistente social do clube. Atividade totalmente gratuita. E nós conhecemos o centro de treinamento, depois vem no estádio. A gente gosta de fazer uma integração tanto com o intercâmbio e com os atletas do profissional. Quem tiver interesse pode estar entrando em contato com a gente por e-mail. O e-mail é lcgato.com.br